Aérea turco adiana, sem orgulho quando vejo a paisagem lentejana O balão de somalga, pela mancha alçada vista Sou contrabandista de amor e saudade, transporto em a minha cidade A minha cidade, a minha cidade, a minha cidade Muito obrigado Obrigado O balão de somalga, pela mancha, não adianta De dar conta da vida A ternura do chupoleta, não se importa É vida Obrigado 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 Amém.